Filho, agora é teste ride, ADV 150 ou ADV 150? Vai que ela não para né, é só na frente, essa moto aqui, ela encaixou muito bem para mim, eu tenho 1,74, até estava falando com o Marcelão, com o Rodolfinho, não sei o que, não tem 1,80, 1,79 e tal, ficou bom também, então a parte de conforto, a parte de pilotagem na motocicleta, ela ficou muito boa para uma scooter, bem ergonômica mesmo, tanto aqui nessa pegada padrãozinho, quanto na estrada durante, deu uma cansada, você quer dar uma esticada aqui na perna, não sei o que, deixar o pé um pouco mais confortável, num posicionamento mais próximo do custom, vamos dizer assim, você vai estar com bom apoio aí também, sem ficar com o pé tão dobrado, forçando aqui a panturrilha, então isso é legal. O ângulo de caster aqui a gente tem uma diferença em relação a PCX meio grau, então essa aqui está com 26,5, a PCX 27 e esse meio já foi o suficiente para trazer o guidão mais perto e inclusive deixar um pouco mais alto, que é para ficar mais confortável, então essa pegada deixa você para um rendimento maior, longos quilômetros e tal, porque se a gente parar para pensar aqui, a gente fez uma média aqui, eu, de 47 com 1 litro, o tanque tem uma autonomia aí de, tem uma capacidade de 8 litros, então quase que você chega aí a 400 quilômetros, então vamos dizer, 250 quilômetros, 300 quilômetros, você vai rodar numa boa com essa moto e aí, quanto maior o conforto, melhor. Outra coisa que isso também ajudou bastante foi na parte de terra, você tem um guidão mais perto aqui do tronco, na hora que você está num off-road, você joga um pouquinho mais para frente e levanta aqui a parte do cotovelo, você tem mais controle, você está mais paralelo e você consegue ter uma pegada melhor em cima da moto, então a parte de sentar, pilotagem, está bem confortável, o painel é completo, como eu tinha falado, mas você tem todas as informações no estilo blackout e inclusive você tem, tanto na trip A quanto na trip B, o parcial, você consegue fazer parcial nas duas tripes, então vamos supor, você pegou a trip A, fez asfalto, aí você vai pegar um pouco de terra, você fala, eu quero ver quanto que ela vai fazer nessa parte, você consegue aqui acompanhar essa diferença e você também tem o total de tudo que está acontecendo na moto, inclusive instantânea aqui do lado, que parece até um RPM, mas não é, conforme você vai acelerando mais ou menos, cresce ou diminui e você tem um parâmetro do que você está fazendo. O painel tem calendário, todas as informações, só que eu acho que seria legal se tivesse aqui um RPM, que aí a gente conseguiria ainda dosar melhor onde o motor está, como ele está trabalhando. mesmo, lembra que eu falei que a admissão aqui mudou também em relação ao PCX? Então assim, a motorização é a mesma, beleza, 13.2 cavalos, só que o torque dessa aqui vem a 6,5 RPM, 1,38, na PCX é 5, e isso porque aqui a gente tem 2 cm a mais nos dutos, a diferença aqui no escapamento também, numa maior vazão e fez isso acontecer o quê? Torque, um torque melhor em média, onde você percebe serrinha subindo e não fora de estrada, porque a hora que você precisa dar um pouquinho mais de mão para controlar ela, esse vigor do motor ele ficou interessante, tá? Então aqui a gente tem uma proposta de motocicleta que, na minha opinião, não derruba ninguém, então se você vai começar com essa moto, nunca andou numa scooter ou mesmo é a primeira, cara, você vai gostar bastante aqui e se você tem uma trail, por exemplo, e sei lá, no dia a dia está cansativo estar com essa moto, cara, vem para cá porque a suspensãozinha é mais alta, você vai ficar confortável e não vai ter aqueles impactos de suspensão de scooter mesmo. A gente está falando de um curso aqui de 130mm na dianteira, 120mm, só que aro 14, aro 13, ela ficou alta. Pô, a distância do solo aqui, 16,5 a 107,95. Então tem muita gente que reclama de uma scooter menor, por exemplo, porque vem no ciático, né? Ou se o cara tinha uma pedra no rim, já ajuda a descer ela, que aí está... Aqui não, aqui você vai ficar tranquilo, vai passar pelos buracos que você não viu, não sabia que estava lá, sossegado e não vai ter aquele fim de curso. Por quê? Aqui atrás, se você reparar, a gente tem um trabalho triplo na mola. Então aqui, mais comprimido, para evitar o fim de curso, intermediário, que é para um off-road e mais espiral, que é para o urbano, para copiar melhor, tem mais progressivo. Aqui não é gás, tá? É um reservatório do óleo para ajudar a trabalhar. Muito bem. Então, na hora que a gente fala dessa suspensão, fala desse pneu, cara, foi um casamento tão luxo, que na serra era possível eu fazer curvas. Quem tem medo de pendular, por exemplo, consegue fazer curvas sem sair da moto e a moto está na mão, pneu grudado no chão, conseguindo acelerar porque o motor não assusta. Então você consegue ter um handling com a moto muito legal, sem ter frio na barriga. Claro, se você quiser dar até uma penduladinha para facilitar mais, você consegue brincar bastante. Mas quem não tem noção, cara, vai se divertir muito. E o pneu gruda, gruda, a suspensão trabalha bem. A gente pegou umas partes ali que tinham até umas diferenças de asfalto e passava ali tranquilo. Trabalhei até, às vezes, o freio traseiro no meio da curva para trazer ela um pouquinho mais para trabalhar melhor o traço numa boa também. A parte de serra está fazendo muito bem. sem susto, copiando curva de baixa fácil, você consegue ir tranquilo. bom, aí fomos para a parte de Pedregulho, terra abatida e tal, até encontro umas claterinhas lá. É aquela entrada de fazenda, ou trilhinha luxo. não estamos falando de pulo, costela, estamos falando de uma terrinha. Cara, é impressionante o que a moto te dá uma confiança. Então esse pneu, além de ser bom no asfalto, ele é bom na terra também. Então a moto estava o tempo todo tranquila. Tchau. Tchau. bastante cascalinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí. E outra coisa interessante também é a questão da bolha, você ter as duas regulagens, onde eu deixei mais fechada para trecho urbano e mais alta para um trecho off-road também. E o que eu posso falar para vocês é que quem procura a primeira scooter ou quem até mesmo vai migrar da PCX, eu, cara, como assim vou migrar da PCX por essa aqui, é o mesmo motor? Cara, é o mesmo motor, só que funciona um pouco diferente, pode ser que você tenha o mesmo final, o final real dela pelo Instituto Mauá é 101 km por hora, só que a questão é que a pilotagem dessa moto aqui está muito superior à PCX. Fora o design também que está superior, eu acho muito mais bonito, eu acho muito mais robusto, é mais sofisticado, é mais atualizado, mas está bem legal. O que eu poderia ter, na minha opinião, podia ter a opção de desligar o ABS também na dianteira, porque no off-road faz diferença não ter ABS na traseira, que foi o que eu falei no review e ninguém entendeu nada, pega ela, vai no off-road, você vai entender o porquê que não tem ABS, entendeu? E com um pneu desse aí, cara, sobra, e tem o ABS na dianteira, e o ABS na dianteira legalzinho também, luxo, no off-road foi bem, aqui sensacional, e aí assim, podia desligar no off-road completo, sabe, você tem a opção de desligar ele completo, e uma outra coisa talvez que vocês podem estranhar, por exemplo, é que para você ligar uma motocicleta, você tem que apertar o freio traseiro, e aí você vem cá e dá a partida, isso porque daí acho que talvez você fique com as duas mãos no guidão, então é mais seguro, mas podia também ligar na dianteira, tem scooter que liga nos dois, então tem essa pegada aí também. Mas olha, o que eu posso falar aqui de modo geral, a moto ela não entra para tirar uma outra de linha, mas ela entra para aumentar a linha, é isso que eu posso dizer, essa aqui com certeza vai trazer uma alegria aí para a galera que vai experimentar uma scooter com duas aptidões. Disco dianteiro 240mm e o traseiro 220 Wave, luxinho, e em nenhum momento desceu o freio também, então bacana. Espero que vocês tenham gostado, Felhos, deixa um like, confere a inscrição aí no canal, quero agradecer a Honda pelo convite, agora do Test Ride também, e é nóis total, aguardo o próximo vídeo, Felho, together!